Salve IP, firmeza, boa noite irmão. Suavão, como você tá? Espero que esteja bem, cuzão. Ó mano, larga a mão de ficar entrando na brisa aí. Olha aí, moleque que você é, mano. Você é doido? Tem seu trampo, faz sua correria aí, não pede nada pra ninguém, tá ligado? Mano, além disso ainda, faz seus corres no rap aí, pá. Tá fazendo outro bagulho pra você tentar crescer mais e você tá brisando. Ó, não curti ouvir isso aí de você não, mano. Você é mais que isso, velho. Você é louco. Você tem família, tá ligado? Você tem um veto aí em cima da sua cabeça, tem rango todo dia. Agradece, parça. Só agradece, mano. Desencarna, cagada, todo mundo fight. PV DMG Falar de fé nesse mundo fádio, ágil Desviando dessas fases que não passam Uma fração de segundo pra acabar se infectando Dando nó em água pra ter um futuro bom, tio Quero o melhor pra minha mina, minha filha Quem luta nesse dia a dia e passa adiante Mas cuidado com corona e eu não falo só do vírus Pessoas maçantes tentando arrancar seu brilho Não saia do trilho que a coroa te põe Seja quem faz e não quem fala pra expirar quem passou Ou tá passando por momentos ruins Faça valer a pena cada um dos fins Comece, tente de novo Faça algo novo Mas não se entregue pra mesmice Pior burrice Metamorfose ambulante O poeta já disse O poeta já disse Eu prefiro ser Essa neta barbó de ambulante Do que ser aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ser aquela velha opinião Formada sobre tudo